Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública que a TVE apresenta todas as noites de segunda a sexta-feira, das seis e meia às sete horas da noite. Vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês têm a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Mandem as perguntas para cá, mandem as dúvidas que vocês têm, como é que a gente, quanto tempo a gente precisa para se aposentar, quanto de contribuição, como é que a gente faz com a geladeira que comprou e não funciona, como é que a gente faz com o relógio, porque é como sempre digo, relógio que atrasa não adianta, então tem que arrumar o relógio, então essas coisas estão dentro do esquema do nosso programa. Vocês podem mandar as perguntas através desse endereço que a gente vai colocar aí na tela. ConsumidoremPauta.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230 1530. E o nosso WhatsApp é 98451-6352. Por qualquer um desses endereços, vocês podem perguntar. Sempre nós temos aqui um especialista da área para responder sobre as dúvidas de vocês. Como, por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E aposentadoria é uma coisa que começa no dia em que a gente começa a trabalhar pela primeira vez. A gente começa a se aposentar. Então é extremamente importante o programa de hoje, como extremamente importante é a presença do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é advogado especialista em direito previdenciário e que vai responder as perguntas de vocês. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. É uma satisfação estar na bancada novamente. Erechim está sempre com quase ninguém lá para atender? Muita gente. Inclusive, semana que vem estarei lá, atendendo. Que coisa séria. E lidando com o direito previdenciário, que, aliás, é o que eu gosto de fazer. É o que é, exatamente. E o gosta e sabe. Isso que é o mais importante, porque não adianta a gente só gostar e não saber. Bom, não é o caso do doutor Luiz Gustavo. O Gilson Cripa, um abraço para você. Grande abraço, grande Gilson. Grande companheiro de grandes batalhas aqui na TVE. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos, vamos às primeiras perguntas da noite de hoje, que elas estão chegando aí e a gente tem que atender. A primeira é da Eva, de Gravataí. A cunhada dela sofreu um derrame. O marido trabalha no DEMAI, Departamento Municipal de Águas e Esgotos, há 30 anos. E a Eva quer saber se o irmão dela, que é casado com a cunhada dela, claro, se ele teria algum direito de receber algum benefício pela doença da esposa. Bem, na verdade, quem teria direito a receber o benefício é a pessoa que ficou incapacitada para o trabalho. No caso, essa senhora referida na pergunta que está doente. Se ela contribuía para o INSS, ela tem direito de receber auxílio, doença ou aposentadoria por invalidez, dependendo da gravidade, da incapacidade. Se a incapacidade for permanente, ela tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Agora, se a incapacidade for apenas temporária, ela terá direito ao auxílio doença. O esposo não tem direito algum. Quem tem direito, eu repito, é o segurado que está adoentado, que está impossibilitado de trabalhar, se, obviamente, pagava contribuições ao INSS. O benefício por incapacidade, ele é um benefício que exige contribuições para o INSS. Sem contribuições, não há direito a benefício por incapacidade. Pois é, essa é a pergunta que eu ia fazer. Quem teria direito é o marido dela, que é funcionário do DEMAI há 30 anos. Esse será um direito... Exato. Se ele ficar incapacitado para o trabalho, ele terá direito ao benefício. Agora, no caso da esposa, nós precisamos saber se ela contribuía ou não para o INSS. Se ela contribuía, ela, ela e não ele, é que terá direito ao benefício por incapacidade. A pessoa que nunca contribui, doutor Gustavo, essa nunca terá algum benefício do INSS? A pessoa que nunca contribui, ela não tem direito à aposentadoria, auxílio-doença, ela pode ter direito a um benefício que é o chamado benefício assistencial. Mas esse benefício assistencial, ele é um benefício devido àquelas pessoas de baixa renda. Então, é necessário comprovar que a família é uma família com baixa renda e aí, em alguns casos específicos, a pessoa pode ter direito a esse benefício assistencial. Então, tá, é bom contribuir, é bom pensar sempre bem nessas coisas aí para, quando chegar na hora, a gente precisa e diz, puxa, nem sempre a culpa é do INSS ou da Previdência. Inclusive... A Previdência é da gente mesmo. Exato, Machado. Inclusive, há pessoas que passam longos anos contribuindo para o INSS e lá pelas tantas, por uma situação, uma perda de emprego ou por dificuldades financeiras, a primeira coisa que a pessoa opta é por parar de pagar o INSS. No entanto, pelas circunstâncias da vida, essa pessoa vem a ficar doente ou até mesmo a falecer e a família fica desamparada porque se a pessoa parou de contribuir, os seus familiares, no caso de óbito, não terão direito, por exemplo, à pensão por morte. E se a pessoa ficar incapacitada, não terá direito a receber qualquer benefício por incapacidade. Então, havendo uma dificuldade financeira, eu aconselho ao nosso telespectador que, antes de parar de pagar o INSS, procure um profissional que milite na área do direito previdenciário porque há alternativas. Mesmo sem pagar todos os meses, a pessoa pode, pagando muitas vezes, uma vez a cada seis meses, continuar vinculada ao Instituto e ter direito aos benefícios por incapacidade. Está vendo como é importante? A gente tem que tratar dessas coisas assim, pensando no futuro. É, às vezes, claro que eu sei que uma contribuição, às vezes, faz diferença no bolso da gente, no salário da gente, quem está desempregado não tem, mas procure um advogado, procure a justiça gratuita, vai se informar para não ter perdido totalmente esse benefício. O Antônio mora na cidade de Guaíba. Ele mandou uma pergunta dizendo o seguinte, estive em auxílio-doença por 13 anos, mais ou menos. Agora, paguei uma parcela como autônomo e abri mão do benefício. Agora, o INSS não quer considerar mais esse tempo. Ele quer saber o que aconteceu. O senhor sabe, professor, o doutor. Bem, essa situação do nosso telespectador, ela é muito comum. A pessoa fica em benefício por incapacidade por longos anos e aí a pessoa deseja, lá pelas tantas, não quer mais se submeter a perícias médicas, já tem um tempo de contribuição tal que permitiria que ela se aposentasse. Bom, mas para que aquele tempo que ela ficou em benefício por incapacidade possa ser computado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, é necessário que tenha uma contribuição antes e uma contribuição após a cessação do benefício. O nosso telespectador refere que ele fez uma contribuição após o encerramento do benefício por incapacidade. Então, não há, repito, não há nenhum motivo para que o INSS não conte aquele tempo de benefício por incapacidade. Houve um equívoco do INSS. O que pode ter acontecido, lembrando da pergunta, é que o nosso telespectador pode ter feito esta contribuição quando ainda estava em benefício por incapacidade. Aí, se foi isso que aconteceu, então não há uma contribuição posterior ao término do benefício por incapacidade. Mas é uma questão de fácil solução. procure um advogado da sua confiança que milite no direito previdenciário, leve a sua situação até ele, apresente esta contribuição, apresente a data em que encerrou o seu benefício por incapacidade, que eu repito, essa sua situação, ela é de fácil solução e o INSS vai lhe aposentar. A dona Edinho mora aqui em Porto Alegre. Ela é aposentada e que em 2011 estava trabalhando como faxineira em dois empregos, em prédios diferentes. Contribuía para o INSS nos dois empregos e recebia, nos dois, 20% de insalubridade. Tenho, no total, 27 anos de contribuição e recebo de aposentadoria um salário mínimo. Minha pergunta é se não deveria receber o benefício um pouco maior. Bem, a pergunta da dona Edi nos permite falar um pouquinho sobre a forma como é calculada uma aposentadoria. As pessoas, às vezes, confundem e imaginam que o valor da aposentadoria será o valor que elas estão recebendo no momento da aposentadoria lá no seu trabalho, lá na sua atividade. Não, não é assim que funciona. O cálculo de uma aposentadoria, como regra, é feito com base nas contribuições vertidas desde julho de 1994 até o momento da aposentadoria. Se a pessoa for se aposentar hoje, então nós teremos aí um período de cálculo de aproximadamente 23 anos. O INSS deve atualizar todas as contribuições, escolher as 80% maiores e fazer uma média. Essa média é que vai servir de base para o cálculo da aposentadoria. Aí pode haver a aplicação do fator previdenciário, que acaba reduzindo o valor da aposentadoria. A dona Edi nos refere que tem 27 anos de contribuição, o que já nos dá conta de que ela tem uma aposentadoria proporcional e não integral, porque a aposentadoria integral seria os 30 anos de contribuição. Bom, enfim, a cada caso realmente é um caso diferente do outro. É necessário se fazer o cálculo, se encontrar a média e aí então saber se o valor foi corretamente calculado pelo INSS. Não há, dona Edi, infelizmente, como lhe dar uma resposta objetiva. Eu precisaria ver a carta de concessão da sua aposentadoria e aí eu poderia lhe dizer. Então, mais uma vez, procure alguém da sua confiança ou até como o próprio Sr. Machado referiu anteriormente, procure a defensoria pública que fica lá no prédio-sede da Justiça Federal aqui em Porto Alegre e lá a senhora será bem atendida ou então procure um advogado particular da sua confiança e apresente a sua cartinha de concessão, que aí ele poderá lhe dizer se o cálculo da sua aposentadoria está ou não correto. Quero só esclarecer o nosso telespectador que o Sr. Machado aqui sou eu, tá bom? O Sr. Machado, isso é uma questão de respeito. É a força do hábito. Brincadeira do Dr. Luiz Gustavo. A dona Clarice mora em Triunfo. Ela precisa fazer uma cirurgia no dia 8 de setembro recomendada pelo médico pessoal dela. Acontece que o médico da perícia do trabalho diz que ela não necessita do procedimento e ela quer saber o que ela faz, Dr. Luiz. Bem, ela tem um médico que a trata. Se esse médico está indicando o procedimento cirúrgico e ela confia no seu médico, faça o procedimento cirúrgico. Se a senhora está com receio de não conseguir o benefício lá no INSS enquanto estiver se recuperando, ora, não fique com este receio. Se a senhora sofrer a cirurgia e estiver se recuperando, a senhora terá direito ao benefício por incapacidade, ainda que o médico da empresa tenha uma opinião diferente. A senhora não é obrigada a aceitar a opinião do médico da empresa. Se o seu médico está ali indicando a cirurgia, faça. Os 15 primeiros dias de afastamento ficam a cargo da empresa, o pagamento fica a cargo da empresa onde a senhora trabalha. A partir daí, a senhora vai encaminhar o seu benefício lá no INSS e será submetida a uma perícia que, se constatar que a senhora está incapaz para o trabalho, a senhora terá, sim, direito ao seu benefício por incapacidade. A dona Neuza mora na cidade de Canoas, bem aqui do ladinho. Ela diz que o marido dela já tem tempo para aposentadoria especial e, inclusive, já ingressou com o pedido de aposentadoria, essa aposentadoria especial que ela refere. Mas acontece que ele foi demitido, então ele está trabalhando como autônomo e ela quer saber se o marido dela precisa continuar contribuindo para o INSS. Aí está a preocupação sobre a qual a gente referia anteriormente. Vejam, nós temos um cidadão que, aparentemente, já implementou todas as condições para a sua aposentadoria, mas o INSS ainda não concedeu o benefício. E, como ele está desempregado, ele está preocupado se ele deve ou não continuar contribuindo. Primeiro, eu quero cumprimentar o nosso telespectador pela preocupação em ficar protegido. Porque se o INSS não conceder a aposentadoria e ele parar de contribuir, a situação ficará pior ainda. E se ele ficar doente e parar de contribuir, não terá direito ao benefício por incapacidade. Então, eu lhe aconselho que o senhor continue contribuindo, agora na condição de profissional autônomo, até que o INSS decida a respeito da sua aposentadoria. Se o senhor tem 25 anos trabalhados com exposição a agentes nocivos, o senhor provavelmente terá, sim, direito à aposentadoria especial. Agora, infelizmente, eu tenho que lhe dizer que a maioria esmagadora dos processos de aposentadoria especial são negados pelo INSS. A grande maioria das aposentadorias especiais somente são concedidas na via judicial. Com isso, eu quero lhe dizer que o senhor não deve desistir se o INSS lhe disser que não. Procure seus direitos, procure a Justiça Federal e lá, se o benefício for negado, lá o senhor discuta o seu direito à aposentadoria especial. A dona Mária Inês mora aqui em Porto Alegre e ela conta a seguinte história, que é um pouquinho longa, mas faz parte da pergunta. Tenho 55 anos, 24 anos, 11 meses e 28 dias de contribuição previdenciária, mais 5 anos pelo regime próprio. Ela é servidora pública. Sei que preciso ter, no mínimo, 10 anos de contribuição para me aposentar como servidora pública. Minha pergunta é se posso levar o tempo de contribuição como servidora para a Previdência, somando 30 anos, e me aposentar pela Previdência, ou se é melhor eu cumprir mais 5 anos e trazer o tempo de aposentadoria de contribuição para o INSS para o regime público. Quem sabe seria melhor ter duas aposentadorias. Nesse caso, o que devo fazer? Vamos ter que pedir mais tempo no consumidor em pauta aqui, né? A pergunta é muito interessante, ela faz parte do dia a dia de muitas pessoas. A pessoa contribui durante muito tempo trabalhando na iniciativa privada, lá pelas tantas ela é aprovada em um concurso público e aí ela fica na dúvida. O que fazer? Vou me aposentar pelo regime próprio dos servidores públicos ou vou optar por uma aposentadoria no INSS ou ainda vou ter duas aposentadorias. Tudo depende do cálculo do valor que ficará o benefício, se for encaminhado no INSS, se for feita uma aposentadoria lá no regime próprio. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta. Primeiro, a senhora pode levar, sim, o tempo do regime próprio para o INSS. Se a senhora fizer isso, a senhora terá primeiro que se desvincular do regime próprio. A senhora vai ter que se exonerar para que aí o regime próprio lhe dê a certidão do tempo de serviço. Porque eu acredito que o regime próprio não lhe fornecerá certidão enquanto a senhora estiver vinculada a ele. Bom, de posse da certidão do tempo de serviço, a senhora pode levar este tempo ao INSS e aí a senhora terá, então, 30 anos de contribuição e poderá se aposentar pelo regime geral, pelo INSS. A questão toda é fazer um cálculo para encontrar qual será o valor dessa aposentadoria. Porque talvez no cálculo da sua aposentadoria entre o fator previdenciário, que fará com que o valor do benefício fique reduzido. Então, antes de tomar qualquer decisão, é importante que a senhora faça um cálculo para saber qual será o valor da aposentadoria junto ao INSS. Segunda pergunta. Posso ter duas aposentadorias? Sim, pode. É possível ter uma aposentadoria pelo INSS e outra pelo regime próprio. Para tanto, a senhora deve continuar contribuindo para o regime próprio, como servidora pública, e também deve contribuir, continuar contribuindo lá no INSS, porque lhe faltam ainda cinco anos de contribuição no INSS. Apenas eu faço um alerta no seguinte sentido. Quem é servidor público não pode contribuir para o INSS na condição de contribuinte facultativo. O que isso quer dizer? A senhora, para poder contribuir para o INSS, a senhora deve comprovar que exerce alguma atividade remunerada. Obviamente que não aquela que a senhora exerce lá como servidora pública. Então, a senhora deve comprovar, por exemplo, que trabalha como profissional autônomo, por exemplo, advogada autônoma. E aí a senhora poderá contribuir para o INSS e se implementar os requisitos nos dois regimes, a senhora poderá, ao fim e ao cabo, ter duas aposentadorias diversas. Está bom, dona Marines? A pergunta foi longa, a resposta também foi longa, mas se alguma dúvida ainda ficou, por favor, contate novamente com a gente, que nós vamos esclarecer da melhor maneira possível, se possível é ser mais claro do que foi o doutor Luiz Gustavo. O senhor Getúlio mora em São Leopoldo. Ele trabalha numa oficina mecânica, desconta para o INSS, mas foi informado que não tem os mesmos direitos, por exemplo, de quem trabalha no comércio. E ele gostaria de saber se todos os trabalhadores estão sujeitos às mesmas regras da Previdência ou não. Seu Getúlio, a informação que lhe deram está totalmente equivocada e que bom que o senhor busque a informação correta. Todos os trabalhadores que contribuem para o INSS têm exatamente os mesmos direitos. Algumas categorias têm uma aposentadoria que pode ser um pouquinho antecipada, como, por exemplo, o professor, que pode se aposentar com um tempinho menor de contribuição, mas todos têm o mesmo direito, todos aqueles que contribuem para o regime geral. No seu caso, inclusive, como o senhor trabalha numa oficina mecânica, essa sua atividade, ela é considerada como uma atividade especial, porque o senhor mantém contato com agentes nocivos no seu dia a dia. E tendo contato com agentes nocivos, o senhor tem direito a uma aposentadoria especial que pode acontecer depois de 25 anos de contribuição. Então vá lá, procure maiores informações sobre essa aposentadoria especial que talvez o senhor, sim, esteja muito próximo da aposentadoria por ter justamente direito a essa aposentadoria especial. A dona Inês mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem 56 anos de idade e 20 anos de contribuição para o INSS. Ela ouviu dizer que pode ser atingida pela aposentadoria compulsória. E ela gostaria de saber quando e como isso ocorre. A aposentadoria compulsória, ela ocorre, no regime geral de previdência, ela ocorre aos 70 anos. Então a senhora está muito longe ainda de cogitar sequer na aposentadoria compulsória. Então a senhora poderá se aposentar quando atingir 30 anos de contribuição por ser uma segurada mulher, ou então terá direito a uma aposentadoria por idade aos 60 anos. Não há que se cogitar ainda nessa aposentadoria compulsória. O Guilherme mora na cidade de Santa Maria. Tenho uma doença grave que afetou minha coluna e estou tentando me aposentar por invalidez. Tenho 57 anos de idade e 25 anos de contribuição. Qual a documentação necessária para pedir aposentadoria por invalidez? Guilherme, o primeiro requisito é estar contribuindo para o INSS. E de acordo com a pergunta, tu estás contribuindo inclusive há 25 anos. Os requisitos para aposentadoria por invalidez são os seguintes. Contribuição e incapacidade. Tu tens que comprovar lá na perícia do INSS que tu estás incapaz para o trabalho. Se tu conseguires apenas comprovar que esta tua incapacidade é para a tua atividade habitual, aquela que tu exerce hoje, tu não terá direito a uma aposentadoria por invalidez. Talvez tu tenha direito ao auxílio-doença. Agora, se tu conseguires comprovar que tu estás incapaz para toda e qualquer atividade, aí sim, tu terás direito à aposentadoria por invalidez. Como fazer essa comprovação? Através de documentos médicos. Tu deve levar ao INSS a testar dos médicos, dos médicos que te fazem o tratamento, que te cuidam, que te acompanham, os exames de imagem, enfim, toda a documentação que tu tiveres para comprovar a tua incapacidade. Provada a incapacidade, tu então terás direito à aposentadoria por invalidez. Doutor Luiz Gustavo, agora eu vou lhe pedir aquela rapidez tradicional. Vamos lá. A Vitória mora em Três Coroas. Ela tem 56 anos e sempre morou e trabalhou na zona rural, em economia familiar. Meus pais morreram em 2000, então herdei a casa que foi passada por meu nome. Para efeito de aposentadoria, como eu posso comprovar esse tempo trabalhado antes dos meus pais falecerem? Faltou apenas uma informação nessa pergunta. Eu não sei se a dona Vitória continua trabalhando no meio rural ou não. Ao que tudo indica, ela continua trabalhando no meio rural. Se a senhora continua mesmo exercendo atividade rural, se ela já tem direito à aposentadoria como agricultora? Porque o agricultor se aposenta, a mulher, aos 55 anos de idade e basta comprovar que trabalhou no meio rural nos últimos 15 anos. Agora, se a senhora exerce uma atividade urbana e quer utilizar o tempo que trabalhou com os pais para fins de uma aposentadoria urbana, uma aposentadoria por tempo de contribuição, bom, aí a senhora pode usar os mais variados documentos. Talão de produtor rural em nome dos pais, cópia da escritura da terra, os seus históricos escolares que comprovam que a senhora estudou em escola localizada no meio rural, enfim. A gama de documentos é vasta. Mas eu lhe convido a complementar a sua pergunta que, numa próxima oportunidade, aí sabendo se a senhora hoje trabalha numa atividade urbana ou rural, a gente pode prestar maiores informações. Tá bom, dona Vitória? Que a senhora seja vitoriosa. Ah, essa foi horrível, mas... Mas é o que o senhor deseja a ela, né? É o que eu desejo a ela, dona Vitória, né? É que ela seja vitoriosa nessa empreitada dela aí. Doutor Luiz Gustavo, Eu fiquei muito feliz em tê-lo mais uma vez aqui no programa. E daí? Lembrando que todas as sextas-feiras a gente trata aqui de direitos previdenciários. Já temos um encontro marcado aqui às seis e meia da semana que vem. Às sextas-feiras da semana que vem. A todos vocês, eu quero desejar um bom, um maravilhoso final de semana. Segunda-feira, nós estaremos de volta aqui, seis e meia, vamos tratar com o doutor Santini de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.